E aí amigo pescador, como é que tá? Tudo tranquilo? Muito peixe por aí ou não? Rápido aí pra vocês, promoçãozinha Você sabe que o Opias Veio não tem essa de Black Fraud, não sei o que É preço justo o ano inteiro Você sabe que a gente tem precinho, como tem que ser do mercado Preço bom pra vocês o ano inteiro Mas como tá chegando o Papai Noel aí Promoçãozinha de Natal do Opias O Opias ficou bonzinho com vocês Olha aí Um paredão de carretilhas centiplus pra vocês Promoção, carretilhas centiplus Vamos ver, de hoje de largando esse vídeo Vamos colocar aí 12 dias de promoção pra vocês 12 dias de todas as carretilhas centiplus Com 10% de desconto em todos os pagamentos Olha aí, cruzada Pra quem tava pensando em adquirir uma carretilha 10% de desconto em qualquer forma de pagamento Em todos os modelos de carretilha da Site Chegou coisa nova aí, já vou aproveitar o vídeo Mostro rapidinho um tapeadão delas aí pra vocês Começando nas mais de entrada O que é que a nossa servou? Nova Triton Triton 6000 Uma carretilha de entrada aí com ótimo preço e ótima qualidade Vou ver se tiro uma pra usar Como vocês gostam de ver gente usando, provando pra ter certeza que é bom Eu acho que eu vou tirar uma pra mim Essa é a 6000, a pretinha, 6 rolamentos Tem ela também com 11 rolamentos Pra quem gosta de uma tocada mais suave aí Mais rolamento, quantia de rolamento Tá aí a Triton 6000 e 11000 Vou ver se tiro a 6000 Pra pôr em teste aí Logo nos próximos vídeos vocês vendo ela As duas de entrada Carretilhazinha, custo-benefício altíssimo Tenho vendido bem a 6000 Que é a mais barata delas Mais barata hoje na nossa linha aqui E o pessoal tem gostado O cliente me deu o feedback Me deu o retorno dela aí Até porque eu tive que fazer uma manutenção pra ele Consegui uma peça pra ele Tava pescando, deixou o material ali O gurizinho dele foi brincar Tirou a tampinha da sintonia fina aqui e perdeu Como sabe né Marca que tem respeito ao cliente Preciso da tampinha Foram lá me mandar a tampinha No fim o correio atrasou Mas o pescador não ficou na mão Eu fui, tirei de uma carretilha da loja Dei pra ele na cesta Vai pescar, a hora que chegar eu reponho nessa aqui Cliente da Oprias não fica na mão, gurizada Tá aí ó As Triton, mais entrada Depois Que a gente já tinha aí Twister 6000 também Carretilhazinha muito bem acabada Muito bonita Já começa com o belo do arremesso também Pra vocês Tudo então mostrando STP Estou com uma unidade aqui Estava pensando em tirar ela pra mim Pra uma pesquinha mais pesada Maior capacidade de linha Já um freio melhor Rolamentinho um pouco mais diferenciado Já uma das primeiras Que saiu com rolamento melhor Rolamento já começa Depois A novidade Que uma minha Já tá garantida né A minha tá comigo As Acept Nem estudei muito sobre elas ainda Pra postar pra vocês Acept Red Acept Blue Vamos dar uma olhada Nas especificações delas Pra eu passar pra vocês direitinho Se não me engano São Isso 10 rolamentos Inoxidáveis Pode usar a galera do mar aí Rolamento inoxidável Encolhimento 7.0 Que pra mim Na minha opinião Pra gente Os pescadores De atrair 7.0 7.2 Tá um ponto show De bola Rápida demais Pra atrair Eu não gosto também Vamos ver aqui Chassi lateral Em grafite Carretel E manivela Em alumínio Vão olhando ela Enquanto eu canto Pra vocês Pegadores Em EVA Sistema de reverso Freio Ela já é Com freio Centrífico Pessoal Vamos abrir uma aqui Vou mostrar pra vocês Carretilha Com freio Centrífico A galera sabe E quem quer Comprar uma carretilha Pra comprar uma E não ficar com vontade De comprar outra Tão cedo Pega uma carretilhazinha Com freio centrífugo Vai ter melhorar Bastante O arremesso Arremesso Contra o vento O dia que tá difícil De arremesso Pega Gasta mais um pouco Fica com a carretilha Que tu não vai chegar Na hora de pescar O colega tá lá Arremessando contra o vento Arremessando mais longe E tu vai com a beleira Gasta um pouquinho mais Pega uma carreta Com o centrífugo As Asseptes já tem Freio magnético Básico Freio centrífugo Logo Vocês tão vendo ela Nos meus vídeos também Porque eu já tirei a minha 10 rolamentos Uma carretilha Muito suave Detoque Já também Ó Bem solto Rolamentos bons No carretel E vocês tem ela aí Esquerda, direita Esquerda, direita Na blue E na red Na azul E na vermelha Irmãs delas As irmãs mais novas Vamos dizer assim A linha da Twister Essa aí Cliente que comprou Já pode comentar Abaixo do vídeo Que é só comentário bom Essa mimózinha Aqui eu vendo bastante Por quê? Porque ela é uma das primeiras Vamos dizer Em valor Com freio centrífugo A Twister 6000 Muito bonita A carretilha é muito leve De toque também Muito leve ao toque Ó O manuseio Qualidade Alta Do material Essa aqui Se não me engano Ela é 268 Então tu imagina A retilha Já com freio centrífugo Esse valor Top Com peça De reposição Como sempre Aqui daí vem A irmã Um pouquinho Mais velha dela Nosso amigo Juninho Laranja Twister 8000 Mesmo padrão Das 6000 Dois rolamentos a mais Já acima A Twister 10.000 Aí ela já tem Os rolamentos Um pouco melhores Tem menos peso É um pouquinho Mais leve Que as outras É a Twister 10.000 Depois acima Delas tudo A nossa teteiazinha Aí ó Minha companheira Velha De todas as pescas A Nilsole Mas é isso aí Então gurizada Ó Todo esse paredão De carretilha Pra vocês Aqui quem tá De lado aqui ó A minha sept Vermelhinha LH Que eu uso Carretilha esquerda Já tá Escanteada ali Porque essa vai Pra pesca Então tá gurizada Tá aí promoçãozinha De Natal Carretilhas pra vocês Quem quer começar Com a carretilha Quem quer melhorar Essa carretilha Adquirir uma nova Promoção no site www.opliaspesca.com Corre lá Que essas Crianças Estão em promoção Pra vocês 10% de desconto Em todos os pagamentos Fechou pescador Vamos meter uma carreta nova E começar o ano Pegando ele peixe Um abraço Até mais Pra vocês Tchau 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 Tchau